Doce são os lábios que se deixam consumir As belas frutas da paixão Errado é o pecado de negar as alegrias Na sabedoria da intuição E sentir que a vida confusa intensa ao seu redor E abrir o coração pra algo maior Na pureza de uma maçã do amor E viver a vida com afeto e prazer Sem medo de deixar-se trem Encher, atuar em algo melhor no coração Ressignificar o pecado e a paixão Tantos sentimentos que se deixam reprimir Nas caretices da tradição O espelho sem desejo preocupado No intento de manter a educação E mentir, pois a vida confusa intensa ao seu redor E abrir o coração pra algo maior Na pureza de uma maçã do amor E viver a vida com afeto e prazer Sem medo de deixar-se trem Volgir, atraindo algo melhor no coração E encender, pregui, transforma o corpo melhor no coração E significar o pecado, amor E viver a vida com afeto e prazer Sem medo de deixar-se prender Atraindo algo melhor no coração Ressignificar o pecado e viver a vida com afeto e prazer Sem medo de deixar-se prender Atraindo algo melhor no coração Ressignificar o pecado e a paixão